Qual foi o primeiro nome dado aos jogos da Unisanta? Alternativa A, jogos da Suzã. Alternativa B, Santa Games. Ou alternativa C, jogos da Uniceb. A resposta certa você confere daqui a pouco. Qual foi o primeiro nome dado aos jogos da Unisanta? Se você respondeu letra A, acertou. O primeiro nome da competição foi jogos da Suzã.